Começando a comparação, o Xiaomi Redmi 13C é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 12 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o Redmi 13C tem tela infinita de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 12, temos display infinito de 6,8 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 13C, vem a câmera principal tripla de 50 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 12 traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 13C foi lançado com sistema Android 13, processador octa-core junto com 4, ou 6, ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi 12 também veio com Android 13, mas com processador octa-core ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 13C tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 12 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 13C são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Redmi 13C pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e infelizmente ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 12 pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.